Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde vão ter direito a novas coberturas a partir de sábado. São mais consultas com especialistas e exames como o teste rápido para diagnóstico da dengue. Mulheres vítimas de violência agora têm direito a cirurgias plásticas reparadoras pelo SUS. E ainda, a Voz do Brasil vai falar da segurança na virada do ano. 12 estados que receberam equipamentos para a Copa do Mundo monitoram as movimentações nas festas pelo país. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!